Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje vou te ensinar a como desenhar mais uma emoção do desenho Divertidamente 2 e hoje vou fazer a Nojinho, certo? Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. Dá uma olhadinha que tem vários desenhos de Divertidamente 2 pra você fazer passo a passo. Se você gostar do conteúdo, eu já peço que deixe o like aqui embaixo, seu like ele é muito importante pra que continue gravando vídeos assim, tá bom? E observação, pessoal, os likes de vocês estão maravilhosamente bons, tá? Essa série tá ficando muito legal aqui no canal, então eu sempre agradeço aí a todos vocês, beleza? Vamos lá, primeiro passo aqui então, fazer um círculo arredondado mesmo, mas esse círculo volta pra fazer a base do rosto dela, né? A gente faz um círculo bem grande aqui, beleza? Fez a base do círculo inicial, eu vou fazer uma linha nesta partezinha de cima, como ela tá com essa parte do rosto aqui mais inclinada, vou fazer a parte do círculo mais ou menos assim, as linhas na verdade, né? Vou fazer uma linha divisória aqui também, ó, na base do rosto, ok? E já vou colocar a marcação dos olhos, tá? Vou fazer primeiramente o círculo aqui mais oval, nesse lado de cá, E aqui eu faço um círculo um pouquinho mais acima aqui, ó, só que ele é um pouquinho mais comprido, porque ele tá meio abaixado essa parte de cá do olho, tá? Vou colocar uma meia lua aqui pra base do nariz, e nesse canto de cá eu vou colocar um círculo pra base da boca, a gente fazer a boca depois, tá? Inicialmente aqui a parte das marcações é essa, tá? Vamos começar a colocar os detalhes aqui do desenho. Lembrando, se tiver dificuldade, você pode sempre ir pausando o vídeo, tá? Faça devagarinho aí que você vai conseguir, tá bom? Retocando aqui a base do olho, então, vamos retocar essa linha pro lado de cá, tá? Eu vou fazer um encaixe até aqui em cima, certo? Nesta base aqui eu só vou fazer uma pequena linha, uma curva aqui, que vai ser o início do cabelo, eu vou colocar ele aqui pra cima já, ó. Deixa aqui por enquanto, tá? Vamos fazer o encaixe da base do olho, isso nos dois lados aqui também, ó. Encaixamos aqui, certo? Vou fazer nessa partezinha de cá já a meia lua que vai vir a ser a base do globo ocular aqui dela, né? Então a gente vai fazer um encaixe aqui. Vou colocar um pequeno círculo de luz nesse lado de cá e vou fazer já o círculo da base da pupila. Passamos o lapizinho preto aqui, deixa ele marcar essa região. Temos ali já a base da parte do olho pronta, tá? Vou colocar a marcação da sobrancelha aqui, certo? Vou fazer o outro olho do lado de cá. Aqui vai ser um olho um pouquinho mais apertado, vamos dizer assim, tá? Mais apertadinho aqui, ó. Tem uma curvinha, na verdade uma linha mais reta, né? Leva essa linha aqui pra cima. A gente vai levar essa linha já encurvando ela aqui, ó. E dando uma pequena aumentada, tá? Até chegarmos nesse canto de cá. Beleza? Aqui eu vou fazer a meia lua de novo, né? Aquela partezinha do globo ocular, tá? Ok? E vou fazer já a partezinha aqui da pupila também. Círculo de luz aqui, ó. Passamos o lapiz preto e tá marcadinho aqui já a parte do outro olho. Vou colocar agora nesse canto de cá a parte dos cílios da personagem, né? Que são os cílios bem grandes, tá? Até me apavorei quando eu vi aqui. Vou colocar aqui, ó, desta forma. Primeira marcação do cílio. A segunda marcação do cílio são quatro, tá? Então a gente vai fazer aqui quatro cílios, né? Encaixamos aqui. Deixa mais fininho no início, tá? E pode engrossar um pouquinho mais no final. Colocamos a mesma coisa aqui nesse lado de cá, ó. Seria a continuação desses cílios, né? O mesmo esquema. E o último aqui no canto. Deixa mais fechadinho aqui. Beleza. Aqui já temos a partezinha aí dos cílios pronto, tá? Feito isso, eu vou retocar um pouquinho mais a base de cima pra deixar essa partezinha de cima um pouquinho mais grossa, tá? Nesse lado de cá também. Lembrando, pessoal, que os cílios nesse lado de cá ele aparece um pouquinho depois aqui, tá? Mas a gente vai colocar também. Vou fazer essa curva agora da região do cabelo aqui pra cima que seria a mecha que divide, né? A base do cabelo dela. Então a gente vai encaixar até aqui. Seria a curva da divisória do cabelo. Colocamos uma linha aqui também, ó. Pra fazer aquela parte de baixo, né? Da região do cabelo, tá? Vou fazer nessa partezinha do lado de cá já uma subida aqui passando pelo lado do cílio, ó. Pra fazer a primeira mecha, né? Que vai ser a parte de cima do cabelo dela. Vamos encaixar aqui. Certo? Lembrando, se tiver dificuldade vai pausando o vídeo, tá, pessoal? Ó, deixa um espacinho aqui a gente vai levar essa linha mais abaixo e vou fazer mais uma linha aqui, ó. Que vai vir a ser a parte que divide a região aqui da base do cabelo, tá? Essa parte de vídeo aqui já vai ter a parte dos cílios aqui em cima. Ó, então a gente vai fazer uma linha aqui. Certo? Uma outra linha no lado, ó. São quatro linhas também que nem a gente fez no outro lado, tá? Vai vir a ser a base dos cílios dela. Então a gente vai colocar a linha ali mais outra linha aqui em cima isso pode ser um pouquinho maior. Ok? E mais outra aqui, ó. É como se tivesse o cabelo tampando um pouco do pedaço ali, alguma parte da região dos cílios, tá? Mais ou menos dessa forma assim. Feito isso, então, a gente já pode definir aqui a base final dessa parte do cabelo, tá? Encaixando a linha aqui, ó. Certo? E vamos descer a outra parte do cabelo nesse lado de cá, ó. Vamos descer aqui. Um pouquinho mais encurvado, tá? E ela vai sair mais ou menos aqui por trás, ó, da região dos cílios, ó. A gente vai sair aqui. Mais ou menos aqui assim. Deixando um pequeno espacinho aqui. Vou colocar algumas linhas pra formar a base que divide o cabelo e depois vai ter mais cabelo aqui na parte de trás também, tá? Vou colocar a parte da sobrancelha que faltou aqui nesse lado de cá, ó. Essa sobrancelha vem até aqui e essa outra vem nesse lado de cá. Então a gente faz aqui, ó, a descidinha dela aqui e vamos levar essa linha já pra baixo aqui, ó. Formando quase como se fosse um S, tá? Passa aqui por trás da região dos cílios e vai terminar mais ou menos aqui assim. Aqui a gente já tem aí a parte da segunda sobrancelha, né? Beleza. Feita a sobrancelha, então, a partezinha dos olhos já estão prontas aqui, né? Eu vou fazer agora a marcação aqui encurvadinha da linha da divisória do cabelo também aqui, ó. Passa por trás dos cílios, tá? Vamos fazer aqui. Deixando o cabelo até mais ou menos aqui assim por enquanto, tá? Nesse lado de cá tem a outra divisória, né? Então a gente vai levar essa linha pro lado. A gente vai encaixar por trás também aqui, ó, da região dos cílios, tá? Deixando mais ou menos aqui assim por enquanto. Feito isso, vou fazer a marcação da boca agora, colocando uma curva nesse lado de cá. Vou definir a boca até aqui embaixo, tá? Isso nos dois lados. É praticamente igual aos dois lados, né? Levando a linha aqui. Vou fazer retocar essa base do nariz também, né? O nariz é bem simples, tá? Só uma curvinha mesmo ali. Na parte da boca aqui, eu vou fazer já a linha aqui pra cima, ó. Formando a parte de baixo da boca, tá? É uma boquinha mesmo de nojo, né? Vamos dizer assim, tá? De nojinho mesmo, né? Colocamos aqui a segunda camada, que vai vir a ser a parte do lábio, né? Tanto o lábio inferior, tá? Que seria esse de baixo, né? Quanto o lábio superior também, tá? Então a gente vai fazer essa mesma forma aqui, ó. Beleza? Vou colocar agora aqui três dentes, tá? Então a gente vai colocar uma camada aqui, uma mais no meio e outra mais pro canto, ó. A gente vai marcar aqui uma descidinha, subidinha, na verdade, aqui na base dos dentes. E aqui também, tá? Beleza? Temos aí já, então, a boca dela também prontinha. Pra fazer a base do rosto é bem simples, tá, pessoal? A gente vai fazer uma curva aqui, ó. Deixa o início mais arredondado. A gente pode até seguir aquele círculo que a gente fez de início aqui. E vamos deixar um pouquinho mais comprido na parte de baixo, ó. Tá vendo que até aqui vai ser a base do queixo? Então aqui a gente vai fechar essa curva e já levantar aqui também, ó. Pra formar essa última parte, que seria a parte da mandíbula dela aqui, ó. Feito isso, a partezinha aqui da região do rosto tá pronta, tá? Deixa eu retocar essa partezinha do cabelo aqui. Vou colocar mais uma linha nesse lado de cá, ó. Pra demarcar essa base do cabelo. E essa parte do rosto já vai estar finalizada, tá bom? Depois dessa base do rosto, eu vou fazer agora a partezinha do pescoço aqui embaixo, né? Colocando uma curva aqui, ó, nesse lado de cá. E outra aqui também. Pra gente iniciar essa base da região do pescoço. É tipo um lenço que ela usa no pescoço. Colocamos aqui, vou colocar uma outra curva nesse lado. E vou colocar o laço aqui que passa, ó. Colocando um lacinho aqui, bem grande mesmo, tá? E mais outro aqui também, ó, nesse lado de cá. Seria tipo um lenço, né, que tem ali que ficar amarradinho no pescoço dela. Colocamos um V aqui embaixo, ó. Pra formar essa partezinha do decote, né? E já vou colocar nesse lado de cá a descida da roupa, ó. Até mais ou menos aqui. Vou fazer uma curva pro lado de cá pra colocar ela na outra parte do ombro, né? Encaixando aqui a base do ombro. Já vou descer essa camadinha também aqui, ó. Pra aqui... Pra aqui não, né? Pra poder colocar aqui, ó, a base do cinto dela. Vou colocar o cinto aqui. Vou fazer duas marcações, né? Assim. Vou fechar esse início do cinto. Encaixamos aqui. E nesse lado de cá, vou descer um pouquinho mais também, ó. Assim a gente fecha a base do cinto dela, tá? Depois disso, pessoal, já vou fazer a primeira base da região do braço aqui. Então, descendo essa parte de cá, ó. Fazendo o mais simples possível, tá? Descemos a linha do braço aqui. E nesse lado de cá, a gente vai descendo também, ó. Certo? Não vai mostrar a base da mão, porque a mão tá mais embaixo, tá? Mas não tem problema, né? Encaixamos aqui, certo? Vou fazer aqui, ó, uma pequena curva, tá? Que seria a marcação do detalhe da roupa. A gente vai colocando umas onjinhas assim, ó. Como se fosse uma mancha de tinta mesmo, parece, tá? Nesse lado de cá. E já vou colocar o outro braço pra cá também. O outro braço mostra um pouquinho mais. A gente vai colocar esse dinho aqui. Vou fazer essa base do cotovelo, tá? Até mais ou menos aqui. E vou fazer já uma outra linha pra esse lado de cá também, ó. Começa um pouquinho maior. E aqui vai ficar um pouquinho menor a base do antebraço, ó. Certo? Feito isso então, pra gente finalizar agora essa base do desenho, tá, pessoal? Vou colocar aqui na parte do cantinho a região do cabelo dela, né? Então a gente vai colocar descida do cabelo aqui. Nesse lado. Aqui também. A gente vai encaixar até aqui embaixo, ó. Beleza? Colocamos até algumas marcaçõezinhas aqui pra definir aquela parte da linha de trás do cabelo dela, tá? E vou descer uma camada nesse lado de cá, ó. Que seria a parte da linha da voltinha aqui do cabelo. Fazer uma voltinha aqui. A parte de cá, quer dizer, pro lado de cá. Eu vou fazer um encaixe aqui das ondinhas do cabelo, ó. Chegar na parte do cotovelo, tá? Feito isso aqui, eu vou colocar as linhas, né? Da base aqui do cabelo dela. São bem simples, tá? A gente pode colocar quantas quiserem aí, né? Mostrar mesmo que tem cabelo aqui atrás. Feito isso, então, o desenho já vai estar praticamente finalizado, tá? Eu posso até aumentar um pouquinho mais, talvez, essa parte de cá. Não acho que tá bom assim, né? Desenho finalizado, então, pessoal. Se você gostou do conteúdo, quiser ver mais vídeos assim como esse, deixa o like aqui embaixo. O seu like é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado pelo carenho de sempre e até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho